Bom, o que a gente vai fazer agora é tentar melhorar aquela equação através das frações parciais. E o que a gente faz agora? A gente coloca o A e o B, esses coeficientes em cima, e daí a gente multiplica a equação inteira por S, que é esse termo aqui. Observando, a gente pegou e dividiu o que tinha embaixo. Quando a gente faz o mínimo múltiplo comum, a gente volta para esse termo aqui. Então, fica a mesma coisa. O que as frações parciais são? Elas são uma separação, digamos assim, dessa equação. Bom, é a mesma forma, até que a gente tenha igualzinho aqui. Mas, então, a gente multiplica ela por S e a gente vai assumir que o S agora é igual a zero. Então, substituindo, o que a gente vai ter? Se a gente multiplicar aqui por S e aqui por S, aqui por S, a gente vai acabar cortando esse termo aqui, esse termo aqui. E aqui, quando a gente assumiu que ele é zero, ele vai zerar. Então, o B não vai existir. E assim, a gente vai descobrir que o A é igual a 10, porque esse S já cortou com esse, deu 10. Aqui no S vai ficar o zero e daí vai ficar o 0,2. Então, a gente vai ter 50. Fazendo a mesma coisa, só que agora a gente vai multiplicar o S por S mais 0,2. E a gente vai admitir que o S é igual a menos 0,2. Por que a gente vai admitir isso? Para conseguir zerar a equação. E esse, porque daí a gente agora multiplicou tudo por S mais 2, S mais 2, S mais 2. Por exemplo, esse termo aqui, não vai ter nada para cortar. Só que o fato de ele estar multiplicado por S mais 2, quer dizer, 0,2, né? Aqui, 0,2. E o fato de a gente multiplicar por 0,2, fica o S mais 0,2, a gente vai ter que fica um menos o outro corta. Então, a gente vai descobrir qual é o valor do B. Assim, a gente vai ter que o valor de B fica igual a menos 50. Logo, substituindo na equação inicial, a gente tem que o CS é igual a 50 sobre S menos o 50 sobre S mais 0,2. Agora, é só aplicar a antitransformada de Laplace, que a gente vai olhar na mesma tabela que a gente olhou para fazer a transformada. E o que a gente vai ter é que vai ter esse 50 vezes o... Por causa do S, a gente tem que esse S é da função step. É aquela funçãozinha lá do passo que fica 1 até de tal tempo, ou 0 até tal tempo. Mas, então, aqui, como é 1, vai ficar só 50. E aqui a gente vai ter...